E mesmo você, que tá no andamento da sua melhor, num cutting, né? Entrou num cutting, tá treinando bonitinho, tá fazendo dieta do certinho. Como ficar duro numa fase de cutting? Simplesmente você adiciona. Alô, meus amigos dos ferros, eu sou Fernando Cerdinha, físico-turista, cantor, tecladista, ator, coadjuvante, figurante e educador físico. E palestrante também. Porra, tudo isso? Eu tô aqui pra falar pra vocês, diretamente de Cascais. Falar pra vocês que muitos de vocês viram meus stories escutando eu falar sobre ficar duro. Ai, ai, seu tarado, não sei nem coisa, seu tarado, tô pensando que... Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu, eu tô pensando que... Eu tô realmente me sentindo muito duro. Por que que eu fiz esse vídeo pra vocês? Pra passar uma informação verdadeira, numa hora que você tá querendo ficar seco demais, e você acaba exagerando da tirada de um nutriente muito importante que é o carboidrato. E isto associado a algumas cápsulas que normalmente você nem pensa em tomar. Cápsulas, manipulações de farmácia de manipulação ou de vitaminas, minerais, aminoácidos, de complementos pra que você se sinta duro, firme, massa muscular densa, sem ter que perder muito nutriente e ficar mirradinho. E isto é um termo que nós costumamos de falar, e eu falei nos meus stories, vocês ficaram super curiosos, de falar sobre ficar duro. Então, nesse vídeo eu vou explicar pra vocês o que eu fiz de manipulações de vitaminas, minerais, aminoácidos, tanto farmácia de manipulação quanto de suplemento, e como detalhes de você tirar ou não o carboidrato pra ficar túrgido, duro. Segura aí, dá o seu like, ativa as sinalizações, e por favor entra no nosso canal que nós estamos tentando passar o máximo de informação verdadeira, aqui, há uma semana, do Mister Universe, do campeonato da Uaba. E eu provavelmente vou entrar na melhor forma da minha vida, porque você tem sempre que acreditar que um pouquinho de conhecimento a mais vai te levar no nível superior. Valeu? Fica comigo. Meus queridos, é o seguinte, estou aqui no Mister Big, em Lisboa, Portugal, e vou mostrar pra vocês, eu vou fazer alguns movimentos, explicar pra vocês sobre o que eu estou fazendo com relação à densidade, aquele negócio de volume magro, de você ficar duro, como eu estou explicando. Vou fazer costas, deutório posterior e trapézio, e nós vamos pegar algumas tomadas pra vocês. O que eu quero fazer, eu vou falar sobre isso é o seguinte, a divisão muscular é mais importante, por isso que eu estou fazendo costas, deutório posterior e trapézio. Porque quando você faz a divisão muscular bem montada, com descanso fisiológico, você faz com que o músculo fique duro, porque ele recuperou o suficiente pra você treinar ele em seguida. Nessa semana que antecede a competição, eu estou treinando de novo. Ontem eu fiz peito, ombro frontal e lateral, e hoje costas, deutório posterior e trapézio. Vou fazer de novo, praticamente de umas 72 a 96 horas de descanso, de um pro outro. O que é isso? Divisão muscular. Eu não vou falar muito do treino Evolution, mas o treino Evolution eu explico isso. Eu falo exatamente sobre divisão muscular, eu montei 7 divisões diferentes uma da outra, inclusive divisões com áreas de Ronnie Coleman, Arnold Schwarzenegger, Dorian Yates, Lee Haney, enfim, eu montei divisões musculares. São 50 vídeos, eu vou deixar o link aí pra vocês, não vou falar muito de treino Evolution. É o que vocês pediram. Pediram pra montar uma divisão e montar a sequência de treinos que vocês vão chegar, quase abrir o aplicativo do celular praticamente, e pegar o seu treino do dia. Vocês pediram, enfim, tá aí o link, tá bom? Vou lá. Vou treinar provavelmente uns 6 movimentos com as costas, uns 2 deutório posterior, 1 trapézio e 1 lombar. Principalmente o lombar tem que fazer muita repetição pra tentar esgotar o glicogênio da parte de baixo das costas. Ok? E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri Não vou falar muito não, só tem um link aí pra vocês clicarem Que lá eu passo 7 divisões musculares diferentes Com 50 vídeos O trabalho ficou muito grande É um negócio pequeno, simples Se transformou num negócio gigantesco Porque conteúdo de muitos e muitos anos a gente tem Então eu fui aplicando pra vocês Pra vocês terem um manual prático Das minhas recomendações de treino De cada divisão muscular 7 divisões diferentes uma da outra Todas ilustradas com cada movimento Com 50 vídeos ou mais Então tá na descrição aí o Treino Evoluxo Só pra vocês entrarem, pra vocês descobrirem o que que é Alô meus queridos, olha só, vou mostrar pra vocês Uma ideia do que você deve fazer Porque normalmente você tentando acertar Você erra Isso acontece comigo, acontece com vocês Acontece com todo mundo que tá começando Ou tem 34 anos de carreira Que vai tentando sempre melhorar E como você não sabe se você tá acertando ou não Você precisa de um olho clínico, geralmente O que que eu vou fazer? Eu vou ser o olho clínico de vocês Só pra dar um toque de coisas básicas De coisas fisiológicas, tanto de farmácia e manipulação Quanto de suplementos, quanto de comida De sal, de água Que faz com que você sinta duro Denso Como se você tivesse empedrado E isso é uma coisa muito importante Pra quando tá chegando Próximo de um campeonato de musculação Porque você já fez aeróbio suficiente Você já fez dieta suficiente E aí você tem que manipular a água Basicamente Dentro e fora do músculo Isto é muito importante Que é o balanço hidroeletrolítico Sódio e potássio Sódio extracelular Retém água extracelular O potássio retém água intracelular Então por que que eu vou gerar o sal Tantos dias antes? Não tem sentido Não fisiológico Salvo algumas mudanças Que você pode ter feito no seu corpo Eu fiz algumas mudanças E nada funcionou tão bem Quanto manter o meu sal O nível de sal e potássio Normal Segurando até na última hora Tiro um pouco Faltando dois dias pro campeonato Depois volto com o sal E como normal Tomando água Lógico que aí também Eu entro com algumas coisas diuréticas Como chá de cavalinha Às vezes eu uso um próprio diurético De derivado de diazida Bem fraquinho E tudo mais Sempre meio comprimido Adicionado de potássio Agora O grande lance Eu não zerei carboidrato Por exemplo O campeonato é domingo Segundo e terça-feira Não foi zerado o carboidrato Porque eu tive viagem Eu treinei Treinei antes de sair de casa no domingo Não fiz aeróbio Ontem fiz aeróbio Mas um aeróbio forçado E tal Hoje ainda não fiz Vou fazer Ainda com os aeróbios altos E o gasto calórico alto Não tem por que você zerar tanto carboidrato Se você fez a dieta certa Se você foi abaixando o suficiente E mesmo você Que está no andamento Da sua Melhor Num cutting Entrou no cutting Está treinando bonitinho Está fazendo dieta do certinho Como ficar duro Numa fase de cutting Simplesmente você adiciona Primeiro aqui Vou mostrar para vocês Esse ZMA Tripti Que é o Tripsi ZMA Aí tem Zinco Magnésio Aspartato de potássio Triptofano E vitamina B3 Por que? A B3 Ela participa ativamente Do ciclo do triptofano E essa combinação Eu tomo Geralmente Antes de dormir Porque o triptofano É um grande produtor de serotonina Que é um hormônio Topante na verdade E ele é o Sensação É um hormônio não É o neurotransmissor Responsável pela calmaria Pelo bem estar É o hormônio Quase do sexo É aquele depois Que você sente gostosão Na balaxita Sabe como é que é? Como assim? Não entendi E esse tipo de relaxamento Entre aspas Por neurotransmissores Traz o recuperação Tessidual melhor Traz uma produção Sem por que Também Sem falar Sem cogitar Que zinco É a fórmula Básica Molecular Da testosterona Então quando você está Em déficit calórico Está treinando pra cacete Fazendo aeróbico Normalmente a imunidade Fica um pouco mais baixa E o nível de testosterona Mesmo tomando esteroide anabólico Vai estar menor Então é bom você suplementar Com zinco Sempre que você pode Você pode ver que o médico Amigo da sua mãe Meu pai está estressado Meu pai foi lá Fazer uma consulta com ele O que ele fala? Vai comprar estressáveis Com zinco Ou seja Zinco Ajuda na recuperação Tessidual Tanto muscular Física Quanto mental Até porque O zinco Sobe pro cérebro Toda hora Essa é uma informação Muito verdadeira Mais ainda verdadeira Pra vocês Porque isso tudo Está ligado com densidade Com dureza Com tônus muscular Se você fica estressado Você fica murcho Se você fica Estressado De ir Treino E tudo mais E se recupera comendo Não baixa tanto sódio Come carboidrato Você fica duro Então é uma coisa Completamente diferente da outra E é fisiológico Todo mundo tem a tendência A fazer uma cagada Tentando melhorar Quero melhorar Não está bom ainda Quero fazer mais Fode Então não tire o sal Da sua dieta Primeira coisa Não use sal de cozinha Use o sal integral Não adianta Duzentas propriedades químicas A menos Com a possibilidade De regularizar A tua pressão arterial Que é o que mais mata Tanto no Brasil Quanto no mundo Então Bodybuilder Não tira sal Ele só tempera As comidas Com temperos sem sal Pra ficar Menos É Em cima do cloreto de sódio Pra dar sabor Nos alimentos Não é Porque você soma Embutido Põe lá o ketchup Mostrada normal Sem ser tanto orgânico Sem natural Com sódio E soma mais o sal De cozinha A pressão arterial Vai lá pra casa O chapéu Ok E isso está ligado Com a densidade Outra coisa Muito importante Ali tem carboidratos Olha lá Bolacha Aos integral E tem aveia ali também Que eu vou mostrar Depois pra vocês Com proteína O que que eu fiz Aumentei a quantidade De enzimas digestivas E lactobacilos vivos Que é essa fórmula Do Rubens Gomes O coach Que está me ajudando Que é meu amigo Há muitos anos Que já conhece tudo isso Aí Que vocês devem conhecer Clique aí no canal Do ele Coach Rubens Gomes Ele fez essa fórmula Pra melhorar O trato gastrointestinal E pra melhorar A saída O fluxo De toxinas Do intestino Isso ajuda demais Pra que? Pra ficar duro Quanto mais excreção Mais fácil De você absorver A nova proteína Que você se alimentou E o carboidrato Ídem E a gordura Ídem Então Muito importante Enzimas digestivas Nessa fase Ou pra você ficar duro De uma forma geral É você ter Enzimas digestivas E lactobacilos vivos Pra que o intestino Funcione bem 78% Das doenças Do mundo São causadas Pelo intestino Começam ali 80 Esse é um dado Fisiológico É um dado Mundial Sobre saúde pública E Por que não ligar A saúde pública A saúde De uma forma geral Da população Com as cagadas Que vocês costumam fazer Pra competir Ou pra ficar duro Então eu tô sentindo Uma melhora Hoje em dia Só pelo fato De usar mais Enzimas digestivas Usar ZMA Usar triptofano Usar aspartato De potássio Vitamina B3 Porque ela participa Do ciclo do triptofano Então vai melhorar A qualidade do meu sono E eu fico mais denso Porque eu vou dormir mais Vou produzir mais GH Durante uma fase Que normalmente Você tá todo depletado Segundo Não zerei sal Muito tempo antes Usei sal normal Sal integral Sal bom O resto dos temperos É sempre bom Um Mr. Touch da vida Por que? Porque aí você aumenta A quantidade de sabor Sem aumentar O cloreto de sódio Maldito Da sua alimentação Outra coisa Água Ó lá Já tá toda a água Prontinha Por que? Porque você pensa Que quando você vai Diminuindo a água Ao hidratar muito Oito litros Segunda Oito litros Terça Oito litros Quarta Vai tirando E chega no sábado Zera Ou na sexta-feira Zera Muitos atletas fazem isso Eu particularmente Fiz e não gostei Todas as vezes Que eu tirei a água Eu fiquei pior Meu físico Não ficou bom Então eu já dou um toque Pra vocês De um toque meu Que é uma minha verdade Não é a verdade de todo mundo Mas é uma verdade Que você pode levar pra você E pra ficar duro Outra coisa muito importante Que eu fiz É colocar um vasodilatador No caso Tadalafil Em pequenas quantidades Por que? Porque coloca no café da manhã E no café da manhã A tendência normalmente É você aumentar O fluxo sanguíneo Até pelo fato De você colocar Os nutrientes Então Ajuda também A você ficar duro E ajuda a ficar duro Lá embaixo também Você não pensa Que a cabeça é de baixo Mas as duas funcionam As duas ficam duras Bom Basicamente é isso Eu falo pra vocês Sobre tirar sal Tirar gordura Tirar água Tirar carboidrato Porque cada um tem a sua fórmula Se você quer ficar duro Pense muito fortemente Em ZMA Com o triptofano Que é muito importante Triptofano IB3 Enzimas digestivas E lactobacinos vivos Não tirar o sal Da sua dieta E sim trocar Pelo sal integral Encher o rabo de água Não zerar o carboidrato Muito tempo antes Ficar pelo menos aí Uns Só dois dias No máximo de carbo zero Pra não exagerar Salvo mudanças De cada atleta Cada atleta faz um seu Mas esse é o meu jeito Usar um vasodilatador Na primeira infeição Porque ele até ajuda também Na proliferação Dos capilares E também ajuda O teu fluxo sanguíneo Do coração Demanda maior De fluxo sanguíneo Pro coração E isso tudo Traz benefício De ficar denso Duro Com sal Com água Com carboidrato Uma dieta saudável Pois então pessoal Vou dar uma geral Pra vocês aqui Agora tá na hora De descansar Lembra que eu falei Pra vocês O triptofano B3 Que são responsáveis Pelo nanotransmissor Do sono Pra ajudar a descansar Um pouco mais Ter um sono mais restaurador Produção de serotonina Isso tudo Traz tonicidade Traz dureza muscular Eu falei pra vocês Do treino Uma coisa muito importante Porque o treino A divisão muscular É muito importante Pra você Recuperar um músculo Pós-traumático E aí você Realmente fica duro Falei pra vocês Do vasodilatador Ou um xingobiloba Alguma coisa do gênero Que tá ligado também Com vasodilatação Endotelial Periférica Marginina Por exemplo Mas Principalmente Eu dou O toque pra vocês Do treino Evolution Inclusive vou deixar aí Pra vocês O link Colocado Esse treino Evolution Vocês que pediram São sete divisões musculares Tá no treino Evolution Vou deixar o link aí Pra vocês Que esse vocês Que pediram Como se fosse um aplicativo De celular Pra você abrir O seu celular E pegar lá O treino A minha divisão muscular Um Sete divisões São cinquenta vídeos Um trabalho pequenininho Que ficou gigantesco Só que pra vocês Treinarem De todos os formatos Diferentes De divisão muscular Copiando inclusive Dorian Yates Ronny Coleman Jay Cut Uma infinidade De divisões musculares Dos atletas Que nós seguimos aí Dos ídolos Lembre-se sempre Tônus Dureza Firmeza muscular Não importa Se você tá indo competir Ou se você não tá indo competir Você tem que pensar nisso Se você quiser Tire um físico bom Porque tem muitos caras Que tem pele fina Mas não tem físico bom O outro Tem pele grossa Mas tem músico bom Porque o músico tá duro Por baixo Então ele traz o relevo muscular E isso é muito importante Então peguem todos os toques aí Que eu passei pra vocês Dê o seu like Please Faça o seu comentário Sobre detalhes Que nós estamos precisando melhorar E é sempre bom escutar crítica Se inscreva no meu canal Nós estamos colocando aí Toda hora a informação verdadeira pra vocês Inclusive sobre treino Dieta Suplemento Recurso egogênico Tudo Clica aí no sininho Pra receber as sinalizações Porque você recebe toda hora As minhas novas atualizações Os vídeos novos Tudo de melhor pra vocês Espero ter passado O meu melhor pra vocês E agora eu vou dormir Eu não tô com muita facilidade Pra dormir esses tempos Sabe? Velho dorme pouco Mas com ZMA E triptofano Ajuda Fica com Deus Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri